Música Fala galera, beleza? Aqui o DTX, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte mano, hoje estamos aqui de volta Na verdade, de volta não, estamos aqui começando Uma gameplay aqui de Modern Combat 5, cara Então galera, é o seguinte mano Se você está assistindo esse vídeo aqui e gostou Deixe seu joinha, se inscreva no canal, comente alguma coisa E divulgue para os seus amigos, beleza? Então, vamos lá galera É o seguinte mano, hoje a gente vai estar jogando multiplayer aqui Modern Combat E eu vou ver se está tudo arrumadinho aqui, cara Para mim Tem essa arma aqui Então beleza, mas eu vou usar Não sei qual é o uso na verdade, cara Nem sei qual é a minha arma Ah não, deixa quieto galera, bora lá Então já vai deixando o like se vocês gostaram Comenta aí, para mim estar trazendo de novo Esse jogo aqui, muito bom, cara Então vamos lá, multiplayer aqui, jogar Vamos jogar tudo de jogo aqui, ó Eu estou doente, infelizmente galera Então me desculpem se eu começar a torcer no meio da partida Então é porque eu estou doente, como eu falei Uma coisa que eu não gostei desse jogo galera É a sensibilidade, cara A sensibilidade que eu não gostei muito desse jogo, cara Então me desculpem aí também Se você joga e quer jogar comigo Me adiciona aí no Facebook Que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Se não tiver na descrição, me lembre aí Que eu vou te colocar na descrição, beleza? Então vamos lá galera Então, tamo junto, vamos lá É que tem que dar uma esperada porque Como vocês sabem a internet não é muito boa E eu estou fazendo a gameplay no Windows 8 galera Tem como baixar no celular também No Android, iOS, tablet, tudo, tudo, tudo E, cara, eu acho que eu vou dar um corte Para não demorar muito, beleza galera? Não, acho que não vai ser necessário Fazer esse corte não galera Já Já está tudo avisado aqui Tudo tranquilo Beleza, eu vou usar este Equipamento aqui, mano Muito top Pode dar um lag aqui no começo Está carregando Está dando um bug aqui na tela E uma arma está saindo Beleza galera Então aqui no jogo Naquele pick Vamos lá Lembrando que eu sou Noob galera Na verdade eu não sou noob Eu sou novato Na verdade Tá, o cara estava parado E eu quase não matei E o cara ali estava muito louco matando Aqui galera Meu nome é David S Na verdade é abreviando Meu nome aqui, né Não sei porque não tem como Eu colocar meu nome O nome que eu quero Na verdade que era DDTank Infelizmente Porque eu tinha que logar no Facebook E eu não sei Se você souber e quiser me ensinar Aí pode deixar nos comentários Eu vou estar aceitando Na broa Olha aí galera Eu não gostei muito Da acessibilidade desse jogo Calma Bora descer aqui Eu também posso estar trazendo O modo história desse jogo Modo campanha Na verdade Né mano Posso estar trazendo aqui Para vocês Se vocês quiserem Aceitarem mais vídeos Nesse jogo Matei Boa Beleza Será que é todo mundo mata Mata mano Agora estou Em Ah não acredito Que o cara ia me jogar Ah mano Apertei errado Velho Eu queria jogar granada Mano Estou Mano Se eu ficasse Não ficasse Último Para mim Estava ótimo Se eu não ficasse Último Para mim Estava muito bom Muito tranquilo Muito de broa Ah não mano Como é que os caras Me matam desse jeito Velho Mano Já vou começar A dar rede Aqui Velho Que raiva Mano Ih galera Meu carinha está andando Sozinho Cara Ah agora parou Oxi Que brisa velho Mano Que isso de arma Melhor Mano Isso cara Não Não Pelo amor de deus Galera Não dá Eu sempre faço raiva Jogando jogo de tiro Por que Ainda mais online Por que os caras Me matam Eu vou facinho Mano Tão bem Tão bem Deixa eu trocar de arma Aqui Tô um lixo Dessa hora Mano Que bosta Cara Que azar Não Recarrega logo Opa Desculpa aí Galera Parece melhor É do Windows Beleza Desculpem Oxiado Galera Não sei se eu já falei Isso Porque tô muito Na verdade O chiado É por causa Da Do computador Não sei se Como se o chiado Acho que é Cooler Do computador Te juro Galera Que eu vi Alguém aqui Mano Ah mano Já acabou Pelo amor de deus Nem sei Que posição Eu fiquei Cara Ah eu fiquei Em terceiro Nossa Que cagada Mano Fique em terceiro Herói Missão completa Beleza Isso foi promovido Mano Ainda fiquei Em terceiro Na cagada Mano Nossa Agora eu não tô Acreditando nisso Recebido Beleza Que isso Nem sei Que que isso Tá beleza Próxima partida Tá carregando Tá carregando aqui A gente vai jogar Umas duas partidas Porque Eu preciso gravar Esses vídeos Rápido Logo logo Eu também Gravei um vídeo Na verdade De Clash Royale Mano É Assistindo Alguns caras Jogando com a nova Carta Fantasma Então se você Não assistiu Logo logo Vai tá Saindo No Youtube Mano Que amanhã Talvez eu não vou ter Tempo de postar Então vai tá saindo Mais ou menos Um sábado Ou domingo Se eu conseguir Editar esse vídeo Logo Que amanhã Eu vou sair Como é véspera De Natal Segunda-feira Eu acho Se não tá falhando Na memória Vai dar pra mim Tá postando De boa E agora Vamos esperar aqui Batalha De equipe Vantagem Cada morte Com Conta Se você for Morto Ou bastante Com inimigo Vença Ah Então tá beleza Não posso morrer Várias Agora entendi E se você Joga esse jogo Mano Quer me dar umas dicas Aí velho Tô precisando No meu caso Tô precisando Muito de dicas Vou jogar com essa arma Tá Bora tentar Com essa aqui Ah não galera Não sei jogar Com essa aqui não Não gostei de jogar Joguei uma vez Com essa daqui Eu não gostei Tipo Cada um Com sua opinião No meu caso Eu não gostei Beleza 4 contra 3 Uma desvantagem Uma desvantagem Uma desvantagem Um de desvantagem Olha a arma do cara Parece a que eu tenho De verdade Parece que eu tenho Mano Galera De verdade Eu não gostei Muito da sensibilidade Do jogo Vai matar Ae moleque Matei O carinha Lá Será que tinha alguém Aqui Mano Eu vou me esconder E vou ver se dá pra mim Arrumar sensibilidade De verdade Ae Boa moleque Matei mais um E ainda tô no último Não Penúltimo Tá beleza galera Vamos ver se dá pra me configurar Esse negócio aqui Sensibilidade Vamos ver Ah não Morreu não Tá bom Eu tava morrendo abrindo ali Cara Tentando arrumar Uma configuração E os caras não deixam Tá beleza meus parceiros Pessoal que dá mano Por causa da sensibilidade Aqui tá dando leve Mano Mas não é que tá dando leve Tá bom Mano Não acredito que eu morri pra faquinha Eu fuzilei o cara E eu morri pra faquinha Ah Pelo amor de Deus Meu parceiro Pelo amor de Deus Né cara Ninguém merece Vamos continuar aqui Vamos trocar de De arma Ninguém merece Eu fuzilei o cara E o cara me mata Na faquinha Ah Que indignada agora Na moral Ainda nem matei o cara ali Que raiva É galera Sensibilidade Tomar o lixo Cara O problema é que o carinha Fica se mexendo muito Ai que bosta Olha isso Deixa a sensibilidade aqui Pelo menos Deixa eu ver Se vai agora Não é que ela tá muito rápida É que tipo Ela se O personagem se mexe muito Vai Bora continuar aqui Ah Bora jogar assim mesmo Olha aí Só morro mesmo Vai Bora Bora tentar matar um Carinha Ó Tô em penúltimo Cara Que lixo Pelo menos Na outra Eu fiquei terceiro Na cagada Mas eu fiquei terceiro Não existe Tô feliz Ó mano Eu tenho que ficar Tentando pra tirar a mão Que bosta De arma Não Não gostei dessa arma Também não Que merda Desculpa os palavreados Pelo menos Pelo menos não é aqueles palavrão Pesado Ah não Nada não Pelo amor de Deus Cara Eu acredito Mano Tô atirando aqui no cara Foi mal tempo E o cara Não morre Ah não Nossa Que susto Já tinha acabado A partida Tô travada Cadê o cara Que tá atirando em mim Cadê ele Você mesmo Mentira Mentira Não Não Pelo amor de Deus Galera Não aguento mais jogar Esse jogo Não Eu tô passando muita raiva E é isso aí Mas de verdade galera Eu recomendo jogar esse jogo Tirando a minha raiva Que tô passando aqui nesse jogo Porque Eu fuzilo os caras E os caras não mortam Pelo amor de Deus Tá beleza Então vamos lá Só ficar com aquela palma E corre Agora que eu quero matar os caras Sede de sangue E os caras se fodem Ah É de brincadeira Não é meus parceiros Agora que tá balanceado Agora o bagulho 4 contra 4 Tá beleza Eu acho que eu vou começar A trazer modo história Mano Ih galera Meu carinha tá não sozinho Mano Se você Mano Meu carinha tá não sozinho Mano Que bosta Olha isso galera Ixi mano Aí voltou Onde é que passa a faca? Ah Vou jogar de pistola também Vou nem aí Matar todo mundo na pistola Na verdade Eu não tô conseguindo Nem matar com a melhor arma Não Na verdade Não é a melhor arma Mas tipo Se eu me matar Com uma arma boa E tô querendo matar Na pistola lá Calma G Beleza Ah galera Agora entendi Eu não tenho faquinha Mano Ah Agora todas as peças Se encaixaram Não Tô em último lugar Tô em último lugar Calma Não Desiste ter calma agora Mano O jogo ainda pode virar Igual a outra partida Mano Em último lugar Aí eu matei mais um O que? Mano A pistola é A pistola é top A pistola é muito top Partida concluída E eu não fiquei em último lugar Na cagada Ainda passei do cara Turma Passei do boss Aqui mano Na cagada Ainda no último segundo E é isso aí Então é isso aí galera Se você gostou Não se esquece do seu like Se inscreva no canal E Mano Olha aqui mano Olha aqui ó Na cagada Eu ainda fiquei em terceiro Mas é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixe seu like Não se esqueça de ser favorito Comente E logo logo vai ter Vou estar trazendo Outro vídeo Desse daqui Se vocês quiserem mais Ou É O Asphalt 8 mano Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui